Ainda no tema, lembra de Maria e Marta, chegando em Jesus e dizendo Lázaro morreu? Jesus chega até o túmulo e diz, tira a pedra, ai Jesus amado, por que tu manda falar essas coisas? A pedra do lar de fora, consumo judaico, era pintada, adornada, recebia incenso, flores Quem passa de fora do túmulo, que pedra bonita, por fora é lindo, por fora é maravilhoso, por fora é exatamente o tipo que tem que ser Aí chega Jesus, tira a pedra, tira o exterior, tira a aparência, tira o incenso, tira as flores, tira o adorno Por que Jesus? Olha o que Jesus fala Já não te disse, que se tu creres, verás a glória Sabe por que Jesus falou isso? Porque foi confrontado com o estado de Lázaro no lado de dentro do túmulo Marta virou para Jesus profeta, e falou assim, Jesus deixa a pedra de aparência exterior Porque já está morta há quatro dias, traduzindo, está podre, está fedendo, está feio, está sujo, está nojento Aí vem Jesus dizendo, tu acha mesmo, que eu estou preocupado com a aparência exterior, tira a pedra que hoje eu quero tratar com o morto do lado de dentro Meu Deus do céu, hoje a ordem é, tira a pedra da frente Jesus quer tratar Lázaro do lado de dentro Eu vou largar o microfone aqui em cima Eu quero ver Lázaro vivo, sair para fora agora Vai viver de pedra, ou vai sair para fora? Cadê os Lázaros minha filha? Cadê os Lázaros vivos meu filho? Quebra essa aparência Essa religiosidade não te leva a nada Dá glória para Deus que te ressuscita aqui hoje Larguei o microfone da glória, quem quer? Hum, varão de autoridade que passeia Está morto há muito tempo Deixa fedendo com a aparência bonita do lado de fora Deixa podre dentro, bonito de fora Só que Jesus entende uma coisa Evangelho não é pedra bonita fora para ressuscitar o que está morto dentro Evangelho é mesmo que não tenha a aparência exterior O que importa é quando Jesus olha para dentro e diz Lázaro Morto O que está podre O que não tem vida Sai para fora Vem para fora Sai para fora Olha a palavra de Jesus Olha a palavra de Jesus Desataio Desataio por quê? Perdão pastor Porque imagina ele vindo todo atado para o lado de fora Quase não conseguia mais caminhar Quase não conseguia mais andar Ah, ligou tudo Quem está ligado na mensagem entendeu o que eu estou falando A ordem de Jesus é sai, caminha Anda Movimenta Aí vem ele Jesus, estou atado Nem sei se eu consigo Jesus, estou amarrado Nem sei se eu vou Imagine Jesus olhando para dentro e dizendo Eu não perguntei como você vai vir Eu mandei você vir Se vai vir devagar Se vai vir correndo Se vai caminhar sem força Se vai caminhar forte Se vai caminhar livre Se vai vir amarrado O que interessa Levanta a mão em nome de Jesus Que eu vou profetizar a primeira vez A profecia não é ouro Não é prata Não é chave Não é casa A profecia é essa A pedra já saiu da frente E a palavra de Jesus é Sai para fora que eu quero te dar vida A profecia hoje é vida Recebe vida em nome de Jesus Tem osso seco precisando de vida Recebe vida em você primeiro O Maia, Tecélia Anubi de Cataua, Remitia O Mando, Kitalaba, Cataua